E aí galera do youtube, tudo bem? Aqui é a Tami com mais um vídeo, galera Só trazendo aqui a mais uma parte do Crash Bandicoot 2 Cortex ataca novamente E nós vamos fazer mais uma fasezinha aqui Porque eu demorei pra trazer o Crash Porque, né, só uma vez vocês queriam mesmo, né Se o feedback fosse bom, trazia E o feedback foi ótimo, maravilhoso Então vai ter Crash sim Vai ter série sim desse jogo maravilhoso dublado Tá? E legendado em português O Brasil, Brasil Perfeito Maravilhoso E bora então Fazer mais um pouquinho de fasezinha Queria que a gente ia fazer duas fases e um chefe Nesse episódio, não sei, tá? Então, bora lá Fazer Mais um pouquinho Caralho, eu tô bem Ai meu Deus, quase que eu caí no Hum, eu vou ter que voltar, né Puta que pariu, pra eu pegar todas as caixas Como é que eu consigo pegar todas as caixas Sem muito problema? Ai, mano Tá, eu... Deixa eu passar esse efeito Eu não quero pegar essa caixa agora Eu vou pegar na volta Caralho, eu perdi o bagulho Se vocês quiserem que eu faça o jogo 100% O feedback tem que continuar incrível, galera Porque, né Eu não sei se eu deveria apertar isso aqui Bem Eu vou ter que voltar E eu não tô gostando Peguei essa porra Ai, mano Tá Agora... Agora acho que é só eu voltar É, tá Vamos ver se eu vou conseguindo pegar, então Todas as... As caixas, tá? Só que eu tenho que voltar com um pouco de cautela Porque se eu morrer, eu vou ter que voltar Tudo E eu não quero, né Ai, ai Ai Eu não sei se eu bato Ai, ai, ai Tem um bicho aqui, peraí Bora Ai Tá Ah, eu vou bater, foda-se Depois eu vou É mais fácil Se caso eu morrer, eu volto dali Acho que eu cheguei Não Caralho, quase que eu caí Mano, o crash é muito difícil de ser controlado E a gente tem que ter um pouco de noção de Tempo, espaço e etc Pra eu não morrer Tá Beleza Beleza Tá Peguei o checkpoint Tá 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 Acho que eu não vou precisar mais voltar por aqui Então, foda-se Tá Tá Ah Ah, deu bom Porque eu ativei a caixa do outro lado Ah, então fui pro lado certo Oremos 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 Vai Bora Bora, 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 bora Ok, deu bom, deu bom Pegamos todas as caixas, aparentemente Será que eu vou conseguir? Tá Hum Tá Tá, 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 tá Ótimo Então, vamos prosseguir Ah, tem um little bonus aqui Pegar as caixas Mano, esse jogo 100% dublado Imagina na sua época Quando você era criança Ou se você ainda é criança E você gosta de Crash Se era recém descobriu Não sei, né Enfim Hum Ver isso aqui tudo dublado É muito bom Muito bom Na moral, sério Na moralzinha É muito bom Tá Calma aí Deixa eu estourar Ótimo Tem duas caixas ali Eu não sei se isso aqui é uma boa É Eu provavelmente vou ter que voltar, né Mano Tá aqui E eu perdi o Aquaku nessa brincadeira, né Entendi Entendi Muito obrigada, Crash Você me ajudou muito Viu, meu filho Muito obrigada Gostei Não vou negar Amei Nossa, amei demais Meu animal spirit Você, tá Mano, eu não quero mais Ó Ó Ó Tá Eu acho que vou ter que voltar Por isso que eu Isso vai dar muita merda, né Tá Ó Agora a gente volta Tá Ai ai Ó Tá aqui, enfim, né, minha querida? Até que enfim, né, deu bom, então bora prosseguir O ruim é que eu perdi meus... Perdi tudo essa porra, meu Deus, que raiva, que ódio, bora Ruim aqui, né? Ah, mano, eu esqueço de pular ali, eu queria fazer um esqueminha Foi, foi, tá Musiquinha, a dancinha pra comemorar que eu peguei todas as caixas Tá vendo, ó Tá vendo, ó, eu sei pegar todas as caixas Tem gente assim, ai, você não pega as caixas Você não tem vontade de jogar e pegar as caixas Não é bem assim, né, galera Porque, tipo, pra me dar um incentivo Vocês tem que assistir o vídeo, tem que dar like e tudo Porque aí eu faço os bagulhos, ó lá Vamos conversar com o Cortex Então, você está ajudando o Cortex a pegar os cristais Mas você também coletou uma gema Interessante Oh, Crash Entenda, enquanto você estiver aliado ao Cortex Você é meu pior inimigo Eu farei tudo o que eu puder para impedí-lo It, Malia Se o destino do mundo é sua real preocupação Você deve coletar as gemas Não, não os cristais Se você obter todas as 42 gemas Eu poderei usá-las para focalizar um laser Um raio laser que vai destruir o Cortex E a estação espacial que ele construiu Até lá, eu devo usar as minhas forças Para impedir você de coletar os cristais Pô, mano, decide, né? Então, beleza A gente coletou lá as gemitas De buenas Então, bora lá Próxima fase Ai, é fase ao contrário Fase ao contrário Ai Ai Eu não posso Tá, 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 tá Checkpoint Let's go Filha da... Ah, mano, não Não, 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 não Ai Tá, tá, tá Deu bom, deu bom Tá, porra Deu bom, deu bom Deu bom, deu bom Ai, não, não, deu ruim Deu ruim Ui Tá Calma Calma Ai Ai, tem nitro Tô que pariu Ai, ai Ai Deu bom, deu bom, deu bom Ei, não era aqui que tinha um bagulho Pra cair Ou eu tô Eu tô louca Que tinha um negócio pra cair aqui É só no final da fase Eu achei que fosse ali Tá bom Entendi Eu vou ter que passar essa porra tudo de novo Entendi Entendi Tá Beleza Chegamos aqui de novo Vamos pro bônus Por favor Que, né Ai, mano Eu não quero Sim, sinceramente Eu não quero Que vai dar ruim Que vai dar ruim Que vai dar ruim Tá Eu vou tentar ir pra lá agora E voltar Pra ver se Agora Eu apertando só uma vez Cada um Eu consigo Vamos ver Aê Deu certo O que eu queria fazer Porra Agora foi Mano Que fasezinha complicada Pra que que eu fui inventar, né De fazer 100% Ah, tá, tá, tá Agora eu vou ensinar a gente A usar isso aqui Por que eu vou querer Tipo, inventar De falar pra vocês Ah, vou pegar todas as caixas Sei lá Ai Ai É Ficando hard aqui A situation No hard Ai, ai Caraca Caraca Demorei muito Peguei todas as caixas Peguei todas as caixas Mano Peguei Ai sim Brother Peguei demais Peguei demais Todas as caixas Ai sim Olha lá Olha lá Tá vendo Foi sofrido Mas peguei O vídeo vai ficar menor Do que vocês acham que tá Mas no meu arquivo bruto Já tem quase meia hora Tentando pegar Essa merda Nessa caixa Mas não Vamos ver Agora eu vim o boss Achei que tinha boss agora Não é boss não Bora Ah É boss sim Ah Tá 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 Saquei Pô Esse cara é um inferninho Bora lá Bora lá Com esse maluco Ah Tá 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 Pra eu ficar aqui Ah é Né Entendi Pra eu ficar aqui Né Tá, falta só mais um agora É easy esse boss, não tem muito segredo É, tem sim na verdade, né Ai, 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 aqui ó Tá, tomar cuidado Tá, é aqui que eu tenho que ficar Aí, foi easy Nem morri, nem morri, foi easy, foi easy Aí sim, meu brother Aí sim Ceninha Vejo que a River Lou falhou em desafiar você mais uma vez O destino do mundo está para um fim É necessário que você traga os cristais Os planetas vão se alinhar em breve, todos os treze E isto criará um poder grande o suficiente para deixar a Terra em pedaços Se usados corretamente, os cristais podem absorver e conter a energia Itima ali, né A transmissão pior do que qualquer outra coisa Então é isso aí, galera Deixa eu só fazer uma coisa aqui Acho que todo mundo sabe esse esqueminha do polar aqui É só ficar pulando na cabeça dele que a gente ganha 10 vidazinha Só fiz, né Porque tem sempre um espertalhão que vai comentar no outro vídeo Ai, você tem que fazer tal coisa Se acalme, se acalme Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do Crash Pra quem gostou, por favor, dê seu like, seu favorito Se você não é inscrito ainda, se inscreva para não perder os próximos vídeos Eu aguardo vocês então no próximo vídeo do Crash Do Bully e do Resident Evil Code Veronica X Tá bom, galera? Não se esqueça também que quase todo dia eu estou fazendo live lá na Twitch Depois de umas 7, 7 e meia da noite E os links estão aí na descrição, tá bom? Então eu só espero vocês no próximo vídeo ou na próxima live, tá bom? Então é isso aí, falou e fui!